Cansado de atender os seus clientes e não conseguir fechar negócio? Claro, você provavelmente não deve ter um script funcional. Para você ter um script funcional é muito interessante você saber naquilo que você está trabalhando, como posicionar as informações para que o seu cliente escolha o seu produto ou para que o cliente escolha você. Nós, aqui na Construtora União, fazemos um trabalho na modalidade PN Construção e também trabalhamos muito os nossos consultores de negócio. Além de escolher as pessoas certas, a gente tem um trabalho muito interessante que é dar para o nosso profissional possibilidade de passar uma ótima impressão a quem nos procura ou quem procura esse consultor de negócio para fechar os seus negócios. Apresentando e dando um vídeo de apresentação, além de dar um script do passo a passo do quanto o cliente gastaria exatamente de documentação, fazer um trabalho de simulação e uma apresentação do que é possível fazer com aquela simulação. A gente envia vídeos e entregas de chaves, assinaturas de contrato. Permite ao cliente desenhar e desenvolver um projeto de acordo com o seu posto. Tudo isso dando possibilidade para o cliente não só entender o que vai ser feito, mas também de poder tomar a melhor decisão. A velocidade da negociação está na concrutividade. Já pensou se você está passando para o seu cliente uma concrutividade exata para que ele tome posicionamento e compre com você? A Construtora União tem sim possibilidade de ajudar você que é consultor de negócio. Se você tem dúvida ou quer saber como isso funciona, entre em contato com os números abaixo. Construtora União. Você sonha. Nós realizamos. A Construtora União. A Construtora União. A Construtora União. A Construtora União.